Demoramos, mas chegamos! Sejam muito bem-vindos à temporada de unboxing de Terras Selvasons de Eldraine ou Wilds of Eldraine. Finalmente, depois de um pequeno atraso por parte de uma das distribuidoras no Brasil, o material chegou e graças à nossa querida parceira maravilhosa Epic Game, temos aqui essa oportunidade de trazer para vocês algo que eu gosto muito de fazer, que é o unboxing. E eu vou começar o unboxing com o melhor do melhor do melhor, que é Collector Boosters, né? Collector Booster Box, onde vem as cartas mais raras e mais pimposas da coleção. Lembrando sempre, né, que se você quiser alguma dessas cartas que vem aqui, qualquer um dos produtos que eu abrir, Elas estarão depois lá, lá embaixo, no site da epicgame.com.br Você pode procurar também por essas cartas no site da epicgamesantos.com.br Os links estão na descrição e em qualquer uma das duas lojas, se você utilizar o cupom PLANINALTA na hora de comprar suas cartas avulsas de Magic, vocês ganham 5% de desconto. Então não dá mole, vai comprar cartinha para a coleção, para o Commander ou para o seu deck aí, Modern Pioneer Standard. Não deixa de passar lá na Epic, ver o site deles que é incrível, maior loja de card games do Brasil. Também trabalha com One Piece, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Flash and Blood e vocês encontram de tudo lá. E ainda tem essa vantagem de comprar com 5% de desconto com o meu código aí, o código PLANINALTA. Muito obrigado, Epic, pela parceria, um ano já de parceria com o canal e tem muita coisa boa vindo pela frente. Enquanto eu luto aqui com os meus dedinhos sem unha para retirar o plástico, eu sempre gosto de começar abrindo o plástico para vocês. Não gosto de trazer já com o plástico aberto, né? Não sei, eu espero que vocês também gostem, que eu, apesar de demorar um pouquinho mais, mas pelo menos eu tiro aqui, ó. Dá para ver que, ó, saiu realmente. Ainda também aquele selinho da Wizards no plástico, né? Então vamos lá. Lembrando aí, galera, que se você não quiser perder os próximos vídeos de Terras Selvagens de Eldraine, os próximos unboxings, tá? Basta se inscrever em nosso canal. Eu sei que tem muita gente, tem muita gente que assiste o canal e não é inscrita, velho. Assim, não faz sentido, né? Tem uma galera que assiste vários vídeos, né, o tempo todo e não é inscrita. Olha, até a caixa brilha, né? Até a caixa brilha. E aí, por que que não é inscrito? Bem, se inscrever no canal não dói, tipo, não custa nada se inscrever no YouTube, né? E ainda por cima ajuda de montão o meu trabalho. Lembrando que meu grande objetivo aí do ano é a gente bater os 20 mil inscritos aqui no YouTube. Tô tentando deixar todos aqui, veio bem amassadinha, né? Olha a condição da box da Wizards, ó, ó. É isso, entendeu? Isso aqui é o que a Wizards propõe pra gente, ó. Um booster completamente amassado. Mas as cartas aqui de dentro, elas não... Bem, pelo menos normalmente não vem com nenhum problema, tá? É isso. 12 biscoitinhas pra gente abrir aqui agora. Vamos ver se a gente tem sorte. Obviamente, né, gente, pra quem já me conhece, pra quem acompanha os unboxings aqui no canal, sabe que... Quais as cartas você quer tirar, Thiago? Eu quero abrir as cartas ilustradas pela Magali Vleneve Foil. Só isso. Encanting Tales, cartas pro T12, etc e tal. Não ligo, eu só quero abrir as cartas da Magali Vleneve Foil. Agora, tem umas outras coisinhas, obviamente, principalmente de Encanting Tales. Opa! Que se a gente abrir... Ó, última carta aqui... Ah, ele veio ao contrário, é isso? Ah, tá vindo no estilo japonês, né? Bem, gente, é... Alguns dos Collector Boosters ultimamente têm vindo assim ao contrário, com a Toki, né, aqui em frente. Ao invés do... Pra quem tá acostumado, normalmente vem as cartas em comuns, comuns, bababá, terreno, depois as raras e míticas. Aqui tá vindo ao contrário, tá vendo? Eu não vou ficar abrindo ao contrário, então a gente já vai matar as melhores cartas do Booster logo na frente. Por exemplo, aqui, ó... Uou! Um Regal B Unicorn. Olha esse coelho unicórnio lindo. Que, ó... Presta atenção que eu vou falar pra você, hein? Corre no site da Epic, porque esse cara tá barato. Esse cara tá barato. Isso aqui vai ver jogo. Isso aqui vai ficar mais caro. Então, se você não comprou o seu ainda, corre lá no site da Epic. Usa o cupom aí, o código PLANINOUT e garante seu desconto. Polluted Bones. É um encantamento do Encanting Tales, né? Bacana. Legal pra Commander, né? Virtue of Courage. Arte. Gildraine. Alternativa Gildraine. Maneir isso. Todas essas virtudes, encantamentos de virtude, ó... Tão maravilhosos. Esse aqui não é diferente, né? Ele causa dois de dano a qualquer alvo e depois, toda vez que uma fonte que você controla causa dano de não combate o oponente, você pode exilar aquela quantidade de carta do seu Grimório e depois jogar. Talvez isso aqui veja jogo, né? Em algum formato construído aí. Mas eu acho que essa carta aqui, ela é... Tem muita cara de Commander também, né? Bastante. Court of Locktwin. O encantamento de custo 4. Nossa, essa arte aqui é sensacional, rapaz. Olha essa arte aqui. Pra quem não manja, né? Pra quem já fez algum estudo de desenho ou psicologia. É um cálice no meio. O castelo Locktwin lá atrás. E olha aqui, ó. O cálice. Ele vem aqui do lado formando dois rostos, ó. Dois rostos. Dois rostos. Um desse lado e um daquele lado de lá. E aí dois cavaleiros também. Gente, essa arte aqui, pra mim, é uma das artes mais lindas e icônicas dessa coleção. Parabéns, Uiza. Caralho! Vamos! Ah, cara. No primeiro booster, rapaziada. Assim eu vou ficar rouco. Eu tenho que gravar. Eu tenho que gravar hoje unboxing de bundle. De set booster box. Draft booster box. Dos commanders. Starter kit. Kit de draft. Olha quanto unboxing eu tenho que gravar hoje. Isso é o que espera vocês nos próximos dias. Então já se inscreve aí no canal. E no primeiro unboxing, no primeiro booster, eu abro o Rowan, da Magali Vleneve. Foil. Maravilhoso. Nossa, essa aqui, né? Já vai direto pra pastinha da coleção, obviamente, né? Muito linda, cara. Nossa, eu só achei um pouquinho essa arte foil um pouquinho escura, né, gente? Essa arte foi bastante divulgada, né? Na coleção. E, cara, é uma arte linda da Magali Vleneve. Mas, assim, cara, estonteante. E, puxa, ficou um pouco escuro aqui, né? Não sei se na arte normal. Vamos ver se a gente vai ter a oportunidade de ver a carta normal sem ser foil. Se ela também é tão escura assim. Garruk's Uprising. Cartinha boa. Foil do Encantin Tales. Ó, duas cartas do Encantin Tales. Outra carta do Encantin Tales. Beleza. Então, quer dizer que estão colecto robusta com várias cartas do Encantin Tales. Foil, Fuarte, Planície. E aí vem várias cartinhas aqui, meio... Qualquer coisa, né? Se tiver alguma carta em comum ou comum que a gente veja aqui que vale a pena, né? Vale a pena falar, a gente fala. Mas vamos passar aí direto porque a gente quer ver as doçuras, né? Será que a gente vai abrir o... Aquele doce lá, polêmico? Será? Meus amigos! Bitter Blossom Foil! Meu amigo, meu amigo. Isso aqui não vai ficar no site da Epic nem... Nem meia hora. Quando eles subirem isso aqui no site, isso aqui já vai sumir. Mano, Bitter Blossom Foil. Linda! Linda! Eu queria um pro deck de fadas. Eu colocaria fácilmente o deck de fadas. Sanguine Bond. Eu nem... Cara, nem sei mais aonde colocar esse negócio aqui. Tô todo atrapalhado. Sanguine Bond. Mais um Encantin Tales. Bom. Peça aí de combo. Olha aí, ó. Restless Coatage. Full Art, né? O terreno raro. Preto e verde. Maneiríssimo. Agatha Soul Scaldron. Outra carta que eu tenho certeza que vai ver muito jogo. Carta Maneirinha. Um dos meus destaques aí da coleção, tá? Já fiz vídeo falando sobre essa carta. Se quiser ver, dá uma olhadinha. Tá chegando no canal agora. Dá uma olhadinha nos outros vídeos de Eldraine. Que essa carta aqui é bem legal. Horned Lockway. Ou não é uma carta que honestamente... Pra mim essa aqui é o famoso Estraga Booster, né? Rara Estraga Booster. Se você discorda, deixa nos comentários pra eu saber. Ground Seal também é uma carta que não me... Não me traz tanto... Mas é uma carta foil bem bonita. Gryfinery e mais uma Planície Full Art. Olha, Ruby, bonita. Temos dez cartas lendárias, né? De duas cores nessa coleção. E são cartas bem bonitas. Inclusive, uma delas é a verde-branca da Magali Villeneuve. Vamos pra mais um Boosterzinho, hein? Olha, Rowan no primeiro Booster e... Bitter Blossom no segundo Booster. Meus amigos, ou essa Collector aqui vai ser uma das mais absurdas que a gente já abriu. Ou pelo menos um dos maiores... Os começos mais hypados, né? Batendo de frente lá com o unboxing de Commander Masters. Se você não viu, dá uma olhada depois no nosso unboxing de Commander Masters do deck de Collector Booster. Spellbook Vendor é uma carta que eu acho legal, mas não é esse hype todo, pra ser honesto. Leiline da Antecipação normal. Pô, se fosse foil, eu ia ficar animado. Normalzinha, ok. Decadente Dragon, uma carta que eu acho linda nessa arte. Essa arte é lindíssima. Me remete muito ao Pequeno Príncipe, a contos de fadas mesmo, né? Os contos, assim, antigos e tal. E é uma cartinha bem boa pro Limitado. Não sei se ela vai jogar aí no Construído, mas pro Limitado é muito boa. Indigenous Prodigy, ok. Raging Battle Mouse, olha aí. Ratinho, safado. Utopi... Nossa, isso aqui vai ser caro, tá? Utopi Sproul, Foil, Encanto e Tail. Gente, a Utopi Sproul antes dessa coleção tava valendo 30 reais. Eu espero muito que essa carta baixe preço. Muito. Mas eu acho que o Foil dela ainda vai tá caro, tá? Curiosity. Curiosidade. E agora uma florestinha. Será que a gente vai abrir aqui a nossa cartinha da Magali Virenevi em comum? Ó, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olho do lance. Não, não teve cartinha da Magali Virenevi em comum. Vamos lá. Mais um boosterzinho. Quarto booster. Tamo indo bem, hein? Tamo indo bem. Tá indo legal. Se você tá gostando desse vídeo até aqui, deixa seu like, tá? Muito importante. Gente, duas coisas... Ah, Thiago, já sou inscrito no canal. Como que eu posso ajudar? Like e comentário. Quanto mais like, mais comentário, mais o YouTube mostra esse vídeo pras outras pessoas. E olha aí a carta foto que vai vir agora. Ó, ó, ó. Layline of the Void for you. Nossa, linda, linda, linda. E, nossa, isso aqui é coisa linda. Gente, isso aqui é coisa linda, tá? Sem brincadeira, olha isso. Nossa, meu amigo. Cara, essas versões... Beleza! Beleza, rapaziada! Beleza! Vocês querem quantas? É isso, pô. Ah, Thiago, eu quero quatro. Vou botar num deck meu construído. Beleza, só faltam duas agora. Porque duas eu já abri aí, ó. Uma foio e uma normal. Ah, Thiago, eu não gosto de foio. Tem a normal. Ah, Thiago, eu gosto de pimper. Eu gosto de tudo foio. Tem a foio aí. Pra vocês aí, tem a foio e tem a normal. É isso. Será que vem outra? Olha ele aqui, gente! Aqui temos o Devouring Sugar Mall. Que é lá o biscoito polêmico, né? Essa é uma carta que eu gostei muito, muito, muito. Gostei muito dessa carta dessa coleção. Mas essa arte alternativa tá incrível, incrível. Cara, maneiríssimo. O abuso é bom, hein? Várias cartinhas pretas boas. Corte de Embareth. Aí vamos ter The Apprentice's Foley. Compulsão Foio. E Utopispral Normal. Isso aí. Vamos abrir bastante Utopispral. Essa porcaria desse encantamento tem que baixar. Tem que ficar ali uns 15, 10 reais no máximo. No máximo. Island. E agora? E agora as incomuns, hein? Pô, bonita essa arte, hein? Ó, que coisa bonita. Taken by Nightmare. Gedwick's First Duel. Moment of Valor. Aquatic Alchemist. Brave the Wild. And Scream Puff. Puff Daddy. Não, não foi dessa vez, então. Vamos lá. Estamos indo bem. Olha, posso falar uma coisa pra vocês? Equilibradíssimo, tá? Não achei nenhum booster ruim até agora. Achei todos bastante equilibrados. Coisas legais em todos eles. Vamos lá. Bastante token de comida Foio nessa coleção, né? E ó. Restless Spide. É a nossa carta Foio Full Art. É assim. É uma carta que, honestamente, não acho que vai ver jogo. Mas é muito bonita. Pelo menos ela é muito bonita. Mas não acho que vai ver jogo, não. Nossa! Nossa primeira carta de anime. Defense of the Heart. Carta fortíssima. Olha. Carta fortíssima. Custa o 4. No começo da sua Piquipe. Se um oponente controla 3 ou mais criaturas, você sacrifica ela e procura por 2 criaturas no seu Grimora e coloca no campo de batalha. Isso é absurdamente forte. Absurdamente roubado. E tem essa versão de anime aqui. Vai ter uma galera que vai se amarrar. Eu tenho certeza. Beleza? Talion. Olha. Esse aqui dá pra colocar direto. Isso é versão anime também? Não, né? Não aparece, né? Dá pra colocar direto no deck pré-montado das fadas dessa coleção, hein? Olha. Talion. Maneiríssimo. Covoldizão. Olha aí. É uma carta especial. Essa carta só vem em Collector Booster, tá? Isso aqui provavelmente vai ser uma carta bem cara. E eu também, novamente, achando as cartas bem escuras, tá? Olha. Tô achando essa carta foil bem, bem, bem escura, tá? Restless Fortress. Gostei bastante desse terreno. Gostei de todos os terrenos que viram criatura, né? Uns mais do que outros. Esse foi um dos que eu gostei mais do que outros. E aí temos o Nightly Valor foil, Impact Tremors normal, mais uma Ilhota. E aí, nossas cartas incomuns e comuns. Earring Interference, não sei o que, Cursed, não sei o que lá. Ariatis Whisper e Snare Master Sprite. É isso. Já foi metade. Sexto booster, ou seja... Já foi não, né? Tá indo pra metade agora, né? Estamos indo pra metade. E até agora, bastante coisa legal. Mais um Decadente Dragon no mesmo frame, né? Que a gente já abriu. Meus amigos, duas Bitter Blossoms numa box só. Uma normal e uma foil. Duas Bitter Blossoms numa box só. É isso. É isso, rapaziada. Olha essa Bitter Blossom. Olha o neném mimindo. Olha o neném mimindo. Que delícia. Bramble Familiar. Ok. O Elemental Raccoon. Boa essa carta. Nathleen Nussan. Se eu não me engano, é a carta de Commander. Aqui, acho que tem até aqui o símbolo. Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Obrigado, Wizards! Ai, cara! Duas! Duas! Duas cartas míticas da Magali Vleneve Foil na mesma box. Duas cartas míticas da Magali Vleneve Foil na mesma box. Gente! 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 Ah! O hype do hype, guys. O hype do hype. É isso. O hype do hype. Amei, 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 amei. Nossa, velho! Essa carta é muito linda. Novamente, reclamo por estar muito escuro. Muito escuro, tá? Tá muito escura a arte. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, tá? A aprovação dessa qualidade das artes, tá? É um absurdo. Mas, cara, tá muito linda. Muito linda. Dark Tutelage! E aí... Foil? Foil? Dark Tutelage? Foil. Garruk's Uprising normal. E mais uma ilha. É, o ponto... Um bom booster. Mas, pô, o ponto alto pra mim foi a Eriette, né? Eriette que é uma carta que, olha, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Mas, eu tô tentando muito fazer ela jogar no T2. Eu tô testando... Eu testei muito no acesso antecipado, né? Da coleção, da Gildraine. No MTG Arena, tá, guys? Eu não jogo o T2 no físico. Mas, eu tô tentando fazer um deck dela rodar no Arena, um deck legal. Pelo menos, no mínimo, um Brawl, um Brawl deve rolar. E aí, eu vou pedir logo pra vocês... Dei... Que susto, gente. Apagou... Apagou a tela do meu computador. Achei que tivesse faltado luz. Meu Deus, cara, meu coração gelou. No meio do unboxing, esse unboxing maravilhoso. É... Se vocês quiserem ver, tá? Eu postei aí, semana passada, um vídeo de Brawl, tá? Esse vídeo não teve muitos acessos. E eu, vira e mexe, eu falo que eu tô querendo trazer conteúdo de Brawl no Arena. Conteúdo mais divertido, mais casual, mais... De entretenimento, não é um conteúdo competitivo. É um conteúdo de entretenimento. E eu, vira e mexe, pergunto isso pra vocês. Queria saber se vocês querem que eu traga esse conteúdo, gente. Deixa nos comentários pra eu saber. Vocês querem ver um deckzinho da Eriete, de repente, aí no Brawl, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Uh, que coisa... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É o foio confete! Uhul! Eu estou speechless. Estou sem pa... Gente, essa é a coisa mais... Pô, parece que tem que... Calma aí, cara. Eu tenho que olhar isso aqui de perto. Mano. É arte do Daft Punk, pô. Né? Quem tá ligado aí? Quem é velho tá ligado que eu tô falando? O clipe do Daft Punk, né? Aqueles personagens lá, azuis de anime. Mano, olha essa coisa linda. Linda! Gente, seguinte. Isso aqui vai estar no site da Epic, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo hoje, quer essa carta, já entra no site, já clica lá, me avisar quando chegar. Se já não tiver lá alguma outra versão dela também, né? Mas essa especificamente vai estar lá. E aí você tem que usar o meu cupom PLANINALTA, tá? Pra 5% de desconto. E ainda deixar nos comentários. Vim comprar pelo unboxing do Thiago, do Diário Planinalta. Cara, isso aqui é lindo. Pô, cara, na moral. E digo mais, se isso aqui subir pro site da Epic e ficar ladão do bobeira, eu vou pegar pra mim, hein? Já tô logo avisando. Eu vou pegar pra mim, vou botar no meu deck de fractures. É isso, é isso. É isso, é isso. Nossa, mano, que coisa linda, cara. Que coisa linda, cara. Meu Deus. Olha o, elusivo, author. Miss Lending Post, carta do deck de fadas. Thunder Rose Debut, Impact Tremor's Foil. Mano, cara, esses boosters tão muito absurdos. E Raid Bombardment. Pantaninho. Pantanão. Mano, tô grossinho. See back for a sec. Opa. Não, não é. Achei que foi ser a carta nova que ia jogar no Modern. A galera já tava falando pra caramba já. Meus amigos, olha, daqui só pra baixo, assim. Não tem como, sabe? A gente atinge o ápice. Ápice. Ápice do unboxing. Das cartas pimps, das cartas lindas. Eu tô ficando bom nisso, hein? Eu tô ficando. Lá no Commander Masters eu abri uma carta especial, foio especial. E aqui, também, em Eldraine, abrindo uma carta, foio especial também, né? Tô ficando muito bom nisso. Olha aí. Ilda's Crown of Winter. Gostei bastante dessa carta. Achei bem legalzinha. Hardened Scales. Bacana. Bom reprint. Restless Beavowalk. Né? Terreno vermelho e branco. The Goose Mother. Que legal. Olha aí, ó. Os gansos. Ganso Hydra, né? Legalzíssimo. Lord's Kier's Blessing. Essa cartinha que eu tô tentando fazer jogar no deck da Eriette também. Bacana. Mais um Raid Bombardment. Grasp of Fate lindo. Esse Grasp of Fate é lindo. E uma bela montanha. Olha aí, ó. Que beleza. Esse booster aqui não foi nada grande, né? Mas como eu disse, cara. A gente já abriu aí. Olha, essa aqui que eu tava falando. Not Dead After All. Catinha aqui. A galera tá especulando, tá? Que vai jogar no Modern. Então, se você joga Modern e gosta de Pimp também. Ó. Já garante a sua lá no site da Epic. Beleza? E é isso, né, cara? Eu acho assim. Daqui pra frente, rapaziada. Porra. Não tem como manter o hype, gente. Não tem como manter o hype. Pô. A gente abriu o bagulho. Foio Confetti. Eu não sei se esse é o nome oficial, não. Eu ouvi alguém falando isso. Se não foi esse o nome oficial do foio. Desse foio. Vocês avisem aí no chat, tá? Olha aí, ó. O espetinho de frango. Espetinho de frango. Goblin Bombardment. Vamos lá. Vamos. Vamos dar animada. Mosswood Dread Knight. Maneira. Essa carta é maneira. Não gostei muito dessa arte, não. Mas a carta é bem legal. O Elvish Archivist. Não fecho com elfo. Não gosto de elfo. Lich Knight Conquest. Essa carta aqui eu acho que vai ser uma carta bem legal, tá? Bem legal. Intangible Virtual Foil. Dark Tutelage. Normal. E agora nosso Swampzinho. Ó. Ash. Eu não entendi. Ash, né? Ah. Em português é cinzerela. Porque Ash é cinzas, né? Mas não faz o menor sentido. Em inglês. Como é que é o nome da Cinderela em inglês? Eu não sei. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Cara, como é que é o nome da Cinderela em inglês, cara? Não lembro. Não lembro agora, pô. Eu não sei se Ash tem algum contra... Tem algum trocadilho? Tem algum trocadalho com Ash? Com a Cinderela em inglês? Não lembro, velho. Nossa, bateu um... Uma desmemoriada aqui, pesada. Cruel Somnoface. Bacana essa carta. Gosto dela. Bacaníssimo. Essa arte da Gildrena é muito maravilhosa. Opressão. Toda vez que o jogador com a mágica, aquele jogador descarta uma carta. Que carta escrota. Opressão. Twin and Twins. Twin and Twins. Twin Twin to Flies. Expel the Interlopers. Essa aqui, se eu não me engano, acho que vai ser carta promo de alguma coisa aí também. Globalzinha. Mais um Elusiviota, dessa vez na arte normal. Dragon Mental Foil. Não gosto dessa carta. Season of Growth. Essa carta é legalzinha. E mais uma montanhinha. Tá acabando, hein? Faltam dois, hein? Faltam dois, hein? Vamos ver se tem alguma coisa comum em comum aqui legal. Pô, esse foil aqui é bonito, hein? Ó, ó, ó. 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 Pô, esse foil desse cavaleiro é bonito, hein? Mas nada demais, além. Penúltimo booster, rapaziada. Penúltimo booster. Nossa, mano. Ai, cara, que delícia de unboxing. Mais uma food aí. Meu Deus. Tá, beleza. Isso aqui eu já... Pô, aí... Aí já é brincadeira, né, Wizards? Boblin... Boblin... Bombardment. Beleza, Thiago. Boblin. Fury... Fire... Fury... Ferry... Emancipation. Não, não é Ferry. Cara, essa aqui é braba, hein? Como não? Não foil, né? Triplica o dano causado. Brabo. Outro cruel é o Summer of Frasier. Normal agora, sem ser folio. Cartinha do comando é verde e branco. Spellbook Vendor, mais um, né? Temos a Stab Wound. Essa carta é legal pra... É legal pra pre-release essa carta aqui, cara. Parece até o Lord Farquad, né? Hatchins Plans. Floresta. Uh, ele é Stempting Apple. Apple. Sharai. Não bend-ups. Stroke. I salt. Alô? Alô, amigos? Alô, amigos do Pioneer, que jogam de Zed Fenix. Estão querendo jogar com Slight of Hand. Olha aí, ó. Ó a Slight of Hand. Foio. Foio. E aqui um... Um alce. Que eu falei na live que era um grifo. Nada a ver. Pô, galera. Pô, não posso nem chamar o alce de grifo agora, que a galera, pô, fica pistola. Olha. Eu abri as duas cartas líticas da Magali Vleneve, mas não abri a rara nem a incomum. Que coisa, né? Que coisa, né, meus amigos? Comida. Tô tentando... Tô tentando... Não consigo falar isso, não. Tô tentando song. Beleza. Polluted Bones Anime Frame Arc Motherfucker. Pô, bonito, hein? É a eriette, né? Pô, assim, eu não sou fã de todas as cartas de anime, tá? Não sou. Mas algumas eu acho linda, tipo essa daqui. Essa daqui eu acho muito, muito, muito linda. Toda vez que eu escutei a neta, que eu nunca vou dar contra o seu oponente, que o jogador perde 2 de vida. Você ganhou 2 de vida. Pô, isso aqui é bom pra Commander, hein? Isso aqui é maneirinho pra Commander. Virtua of Persistent, a virtude preta. Nice, a virtude preta aqui é muito boa. Muito boa, muito boa. Temos aí Ox Drover de Commander, né? Do branco e preto. Mais um dragão decadente. Essa arte dele normal também é muito bonita, né? Essa daqui, Foil. Então, abri 3 dragões decadentes. Spreading Seas. Foil. Vampiric Reads. Normal. E aí, uma planicinha. E pra fechar aí, as últimas cartinhas, né? Ego Drain. Shrouded Shepherds. Stalked Violent Celebrant. Red Cap Thief. Thief. Candy Trail. Isso aqui. Legal. E Living Lectern. Fechamos assim, rapaziada, ó. Fechamos assim, ó. 3 dragões. Carta do coisa. Virtude. Tô tentando. Spellbook Vendor. Giant. Outra carta de Commander. Cruel Summonade. A gente abriu, acho que 2 ou 3. Né? Aqui, ó. Mais um Cruel. Esse Lich. Knight's Conquest. Esse eu achei muito bom. O Espetinho de Frango. Esse Lord Skeeter. Ganso também. E o da... Isso aqui de Commander. Cara, Kindred Discovery. Absurda. Aqui, ó. Mais um Decadente. Corvoldão da Massa. Talhonzão da Massa. Esse aqui vai ser caro também, tá? Nosso docinho. Docinho devorador. Agatas. E o... Esse Rabbit aqui vai ser brabo também, hein? Mas assim, olha. Cara, isso aqui, gente. Isso aqui. Isso aqui é o hype do hype. Isso aqui foi o hype do hype. Eu acho que... Ó, pra mim, tá? Eu gostei bastante de muita coisa que eu abri aqui. Mas assim, pra mim... O ponto alto, né? O ponto alto desse unboxing. Abri aqui e mostrar pra vocês aqui o resto. Caraca, foi logo no começo que a gente abriu a... Caraca, é Defense of Heart. Meu amigo. Lay Line For You. Ó, cadê? Bitter Block. Cara, olha. Isso aqui pra mim foi... Cara... Ponto alto, tá? Ponto alto, rapaziada. Kindred Discovery. Foil Confetti. Bitter Blossom. Foil. E... Ariettes of the Charmed Apple. Escura. E Rowan. Zion of War. Escura também. Magali Vleneve. Foil. Então assim... Isso aqui pra mim... Foi o ponto alto da box. Eu adorei essa box. Eu adorei essa box. Foi uma das melhores boxes... Que eu... Que eu já abri até hoje. Assim... Mais divertida. E... Cara... Com coisas bem... Bem legais também. Queria saber o que vocês acharam... Dessa box. Obviamente. Deixa nos comentários... O hype. Deixa nos comentários... Uma coisa muito importante pra mim também. Qual o próximo produto vocês querem que eu traga unboxing? Eu vou gravar de tudo hoje... E aí vou trazendo pra vocês... Vou lançando conforme o hype de vocês. Então deixa nos comentários... Qual o produto vocês querem... Qual o próximo produto vocês querem unboxing? Produto de Eldraine. Claro né galera... Pra eu trazer no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever no canal. Se ainda não são inscritos. Beleza? E a gente se vê aí... Num próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado Epic Game pelo apoio. Não esqueçam aí... De dar um pulinho ali ó... No site. Tá na descrição. E utilizem o cupom PLANINALTA. Se vocês forem comprar cartas avulsas... No site da Epic Game. Ou da Epic Game Santos. Beleza? Tamo junto. Falou. Valeu. É nóis. Fui.